E na sua casa, utilizando a presa o seu... Oi meus amores, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da Blaze Bom, lembrando que você tem... Ou seja, você vai duplicar o seu valor de depósito Lembrando que esse valor é até no máximo de R$2.500, ou seja, R$5.000 Pronto galera, agora eu vou entrar aqui na Blaze E vão aparecer pra vocês... Quer tirar? Olha galera, um bônus pra você Lembrando que é pra mais de 18 anos, viu? Corre, vão ser da Blaze também Fala galera, eu me chamo... Cadma Fernandes E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pô, eu já usei meu nome de falar nessa entrada Vamos criar outra entrada? Ou então eu não vou falar mais nada Oi Tom Ué, ué O pessoal dá uma ideia de outra É, pessoal, dá uma ideia de entrada, vai O próximo vídeo vai ser ensinando a queda de uma nadação assim, ó Vai me ensinar mesmo, amor? Tu jura? Promete de dedinho Prometo de dedinho Vai ser até um vídeo que eu vou gravar pra você Gente, olha como ficou lindo o quintal Amor, eu adorei essa ideia do quintal do Brutinho Tu podia colocar mais assim no teu, ó Mais grama Quando eu falo, come o menino Eu sou... Eu, se depender, faço isso aqui, ó Mas não deixam Fala que é... 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 É dar trabalho que os cachorros vão mijar, vão cagar Amar, nunca vi isso Calma, vai Pra que essa vassoura? Vou pegar na casa do mar Eu não sei voar ainda, quem sabe é tu, velho Ai... Que parque tá do frio Meu Deus Que é ela? Editor Só isso pra você ver, né? Que eu sou, né? Não foi edição Recalcados irá dizer que foi corte, mas não foi É porque eu tô aprendendo a voar nela ainda Editor Galera, deixa eu contar pra vocês Então, o intuito desse vídeo é o quê? Eu combinei com o Dalvinha, mandei mensagem pra ela e pra Débora Pra gente fazer uma trollagem com quem? Com o mais estressado da tua Brutinho Como é que vai ser essa trollagem? A gente vai começar o vídeo como se fosse um papo calcinha Que ele já fica meio bravo, que ele não gosta que a Dalvinha faça Que ele ficou com ciúme, né? E aí a gente já vai começar o vídeo falando que vai ser um papo calcinha e tal E você vai ser meu cúmplice que eu quero que você vá lá chamar ele Tipo, olha aí, Brutinho, tá vendo o que tão fazendo ali e tal? Aí já deixa ele lá perto pra vocês querem, tipo, de olho assistindo, entendeu? E aí eu vou fazer uma pergunta que vai ser Você já traiu? E aí quando a gente fizer essa pergunta A Dalvinha vai falar que já e que foi recente É, o Manel vê um vídeo desse Manel, pelo amor de Deus, se você estiver vendo esse vídeo Não fique bravo comigo, é só uma brincadeira Ela nunca faria isso com você, ela lia Eu tô fora A cara do... do... do menino Será que ele sabe de alguma coisa? Mulher de respeito Pois é, nós vamos fazer o vídeo agora E aí a gente vai ficar lá na sala É eu, Naila, Débora e a Dalvin Vamos ficar respondendo como se fosse papo calcinha Vamos começar assim E aí vocês vão ver o desenrolar da trollagem Bora? Bora lá chamar Bora lá Minutos de doidos Fala, galera, me chamo Kedima Fernandes É sério, eu não vou deixar falar o meu nome mais uma vez Porque eu não aguento mais Galera Ah, o problema é só você que... Que vem a ator A gente vai gravar o que, meninas? Papo calcinha Estão preparados? Eu não tô dando Imagina agora uma... Você ainda tá aí? A primeira pergunta é Com quantos anos vocês perderam o bebê? Doze Doze? Quatorze? Quatorze Doze 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 Quatorze Quatorze Têm de foi nada Quatorze 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 Dez O que é que o Brent não é marrinho? É, eu também não. Eu sempre vou ver um pouquinho mais natural. Eu nunca disse nada mais natural também. Assim mesmo. E a quarta pergunta é, você já traiu? Tua cara, né? Tua cara, né? Tua cara! Tua cara! Tua cara! Eu já! E não faz nenhum erro. Tô brincando, tô brincando. É pra acabar mesmo. É pra acabar mesmo. É pra acabar mesmo. Também não, nunca. Nunca traiu. Eu? Eu? Sinto! Fala lá! Já, já! Já traiu. E o pior faz com o tempo. A cara é do Brutinho. É o que eu sou. Eu sou. Estou no pé. É sou. Faz pouco tempo. É. É o que? É porque eu. Que... O que ela está chamando a conversão? Qual era o que ela está chamando a conversão? Sim. Quem é traí? Não era saber não? Não, não era assim. Não era assim. Ela era uma pergunta. Era assim, eu vi quando eu sou o meu homem falando com a minha mãe e minha mãe quer falar. Foi não. Não dá um vídeo. 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 Não dá uma mulher de respeito. Sim, mulher de respeito e ela trai demais. Não dá um vídeo. Não dá um vídeo. Que negócio que a cidade acontece o quê? Quer dizer que agora você entra aí com a chave. Vai chegar comigo. Não, eu mato ele. Brutinho, bravinho. Brutinho, ele tá muito bravo. Qual é que foi pra perto? Não deu, não deu, não deu. Não pode entrar por dentro. Foi sem querer que foi, Daltinha. Tu foi. Que desculpa. Meu Deus. Eu tenho certeza de dar atenção. Vamos corrigir. Pois bem. O que é que tu fala? É por isso que eu não gosto de tal calcinha. Não. Quebra tudo. É verdade. É verdade. Não tem nada. Valde, se eu fizesse isso não tem problema não, né? Tu ia me perdoar. Não, é papai. 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 É. Não, não. Não, não. Não, não. É o que tá pior. Eu acho que a cara é só soltador no chaveiro. Vem, né? A gente vai ficar com o chaveiro. Descargar alguma coisa, mas capaz. Mas ela é igual na vida dela, pois não pode se meter. É, mas ela não traz a dela uma obra. Agora é pronto. E eu? E eu? Então foi o que? Gente, eu fico de mim. E agora eu traí com ela. Eu traí com ele, não foi vocês? Sim! Traí! Não é só eu traí com ele. Traí com eu, traí com a cerveja. Não tem vida de tudo? Oxe... Como assim? Como assim? Tá onda o que vai ser daí? Traí a confiança de todo mundo aí, agora? Se fosse eu pode falar falando assim. Ou vai lá na foto, por paixão. Não me une! Não me une! Deixa que eu tenha que ir ao irmão. Desculpa, ele! A mãe, desculpa, ele. Não deixe ele, não. Brutinho, vem lá. 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 Só vai pra ele contar a verdade. Vai. Conta. E qual é a verdade, cara? A verdade é que eu jamais traí teu pai. Jamais. Jamais. Minha mãe ainda acabou de dizer que corrou. Era pra lá. Eu quero saber quem foi o bandido. Que história, menino? Não foi pra ninguém, nem nada. Não aconteceu nada, nada. Mente criminoso, agora é só bandido. Não posso fugir desse meu instinto. Tô aqui trollando. Tô aqui trollando. Tô aqui trollando. E o negócio que você está gravando aí, né? Era tudo mentira. Vai pro dentro, acreditando. E frescura da porra. Não gostou, né? É. Não. Não. É. É. Retira o que eu disse. Retira. 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 Foi na força do meu pé. Não. 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 Desculpa. 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 Não é que foda. É doido. Não devia nem acreditar numa coisa dessa. Sim. Já faz. Olha que exceção. Não me escuta isso. A Naila só achou. A Naila, mas tu é cobrinha. A Naila, tu deu no ar. Eu aprendi com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Descubra. Se concedeu. Eu usei. Não, ele ia contar bem pra mamão. Tu me deixei? Ih, ele ia contar. Tu ia contar pro teu pai mesmo? Tu ia contar pro meu pai. Ih! Não é que compreendo na história dessa mãe. E aí, tu não me conhece não, Ju? Eu conheço a mamãe e mamãe e mamãe gravando essas pernas aí. Falando isso com ele. Marmini. Noi, Marmini. Não devia nem passar pela cabeça dele. Sim. Uma absurdeça aí. Armaria. Que foi simbora com raiva. Ele deve ter ficado com a mão no coração. Pois ela é de fim. Devia acreditar numa absurdeça aí. Eu não era nem com a pessoa. Verdade. Coitado de mim. Desconfiantes de minha pessoa. Verdade. Agora eu é que não perdoe ele. Tá vendo que ela não fez? Casos de família. Verdade. Na hora eu perdoe ele. Como é que ela aprende numa absurdeça aí? Oxi. Pois é, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem aquele likezão. Na linha de baixo. Deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.